Quatro pessoas morreram na última quarta-feira em Curaçal, em um acidente de barco. Existe a suspeita de que a embarcação levava imigrantes venezuelanos ilegais. A informação é de um porta-voz da polícia da ilha caribenha. A oposição da Venezuela denunciou o caso, que qualificou de fuga do terror. Nos dá uma profunda tristeza ver como nossos jovens fogem do terror, porque não é mais uma imigração, é uma fuga, um estado de desespero total para chegar a esse trágico e triste final. O Ministério Público já está encarregado de investigar o caso para determinar a causa exata das mortes e as circunstâncias do acidente. As pessoas venezuelanas, que, lamentablemente, tinha que passar um fato de esta natureza... O Ministério Público já está encarregado de investigar o caso, que é 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 o caso. O Ministério Público já está encarregado de investigar o caso, que é 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 o caso.